Hoje nós vai construir uma vila. Já vou pegando os materiais. Vai demorar muito. Como vai demorar muito, vou cortar. Três horas depois. Prontinho. Interessante, né? Até piscina tem. E ainda tem um velejão nadando nela. Tem mateia o que guardei no inventário. Olha aí. Interessante. Tem uma montanha de lava que nem sei por que eu fiz isso. De novo não. Interessante. Por que eu quis ser narrador? Por que eu quis? Mikes, bora pro vídeo. Tem trilho destruído. Esse village era um povo mal educado. Pode se inscrever e deixar o like. Não? Então. Esse aqui é o outro suspeito. Vamos falar com ele aqui. Qual que é o seu envolvimento aí nesse roubo, nessa choscaria? Você filma e fala. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Esse foi a última pessoa que não deixou o like. Bora ir para a Tória Abandonada. Três horas depois. Três horas depois. Chegamos. Primeiro temos quarto com três camas e mais nada. Temos a cozinha com baú. Devono não. Tô pistola já. Batata assada. E tu gosta de batata assada? Eu gosto por isso, falei. Batata assada. Faz esse vídeo viralizar, hein. E esses memes também, hein. Em segundo temos isso. Uma biblioteca ou livraria gigante. E uma cama com dois fogueiras da alma e quatro mesas de encantamento. Em em terceiro. Uma vista lindar. Não dá nem para ver nada. Não estava quebrado isso. Ou estava? Gigante. Uma prisão. E tem pouca gente. Tem um sino. Mas trilho quebrado. Um aquário. Vontade de nadar. Uma fogueira. Uma fogueira. Outro aquário. E feio. E feio. Toma o sinho. Ele não quer. Hum. Interessante. Vou mostrar as outras casas. Batata assada. Você filma e fala. Você é o bicho mesmo, hein, doido. Nada demais, né. Nada demais de novo, né. Outra batata assada. Prefiro batata doce. Finalmente, voltamou. Mais uma. Batata assada. Um aldeão. Um aldeão dormindo. Um aldeão dormindo. O veia-cordo. Um aldeão dormindo. Um aldeão dormindo. Mais nada para eu mostrar. A não ser a montanha de lava. Hum! Interessante! O bar do seu João. Invocamos o seu João. Guardamos o seu João. Não tem Coca-Cola. Mastêifonta. E água. Bom, vamos para a montanha de lava. Bora olhar. Hum! Interessante! Isso aqui é o outro suspeito. Vamos falar com ele aqui. Qual é o seu envolvimento aí nesse roubo, nessa choscaria? Cê filma e fala Cê é o bichão mesmo, hein, doido Hum, Nicolazem My Nicolazem Construindo vilas Só que com memes Parte 2